Olá, meus amores! Viemos aqui na praça, né filha? Olha o Guga lá atrás. Ali atrás, meus amores, são a... Como é que se diz? A feira. Vou mostrar aqui a vocês a feira. Eita, como tá forte! Olha! Ali é a feira, ó. Aqui de Marechal, tá vendo? Vou mostrar aqui pra vocês direito. Ela é enorme, ó. E aqui a feira é a noite, viu? É dia de sexta-feira e sábado também, pela manhã. Aí eu vim aqui dar uma andada com os meninos. Não vim comprar nada na feira, tá? Eu vim só pagar dívida. Tá bom? Vim aqui na caixa também. Pra tá fazendo pagamento das coisas. Aí a gente tá aproveitando aqui, ó. E vim trazer os meninos aqui na praça. Vou mostrar pra vocês a lagoa, tá? Aqui... É... É no centro de Marechal, tá, meus amores? É onde o doutor. É próximo aonde eu moro. Vou mostrar a lagoa, porque aqui é de noite. Tá tudo escuro. Eu acho que não vai dar pra ver muita coisa, não. Aqui, ó. Aqui a lagoa é linda aqui de dia, tá? Porque agora não dá pra mostrar direito. Mas aqui é assim a lagoa, ó. Que tem a enjangada. E aqui é um dos pescador pesca, tá? Pra poder vender num... Na feira. E aqui, virando, é a praça, uma dos meninos, tá, ó. Cadê o Augusto, filha? Tá ali? Olha ele. Tá tendo um culto ali, ó. Oi, oi. Pode não mostrar assim, filha. Vai, filha, arrasa, vai. Deixa eu ver se você consegue. Eita! Olha, vai arrasar, arrasa, sobe. Eita! Vai, filha, arrasa. Hum, tá bom. É assim que começa, filho, vai. Não consegue não, filho. No menor, não conseguiu. Olha. Repara. Cuidado na hora de descer. Que é alto, ó. Bora comer pastel. Olha, arrasou, olha. Bravo! Olha, ele é bailarina, linda, olha. Olha isso. Eita! Que danada, Tina, viu? Tá se exercitando, né, nega? Repara, repara, repara. Repara, repara. Invenção. Olha que invenção. Tu viu? Tu viu como ela faz? Tu viu, nega? Vem comer pastel, vem. Vamos pra mesa. Eita, que gostoso. Vai, Guga. Tu vai comer como? Gostoso? Vou ficar só olhando. Pode ficar só olhando? O alfá, só olhando o alfá, só olhando o alfá. Tá. Depois a gente vai pro parquinho, tá? Né, Guga? Tu gosta de caldo de cana? Gostoso? É, deixa o papai ir lá no mercado. Ainda... É, até que nasceu agora sabe. Hum. Com a cana, a gente pode comer um caldo não. Só com a cana a gente pode fazer... Açúcar aqui. A gente pode fazer açúcar. O que foi? É o que? Com a cana. Com a cana levanta seco menos. Fica aqui perto dela, ó. Na minha nó. Pera aí. Vou passar, vou colocar. Não. Gostoso? É o pastel da feira, né? Gostoso, né? Não, 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 não. Mais? Gostoso, né? Gostoso. Ainda tomou. Eita quanto. Agora ela come todinha. Hum. Muito bom. Vai pro paracinho depois, né? Olha aqui, meus amores. Vocês precisam ver... Eu preciso vir aqui pra mostrar a vocês aqui, ó. Essa lagoa aqui de dia é tão linda. O que é que tem? Não tá chovendo. Vai, filho. Vai. Cuidado pra não bater o... Olha. Cuidado aqui, ó. E rasga mesmo, ó. É. Vai, filho. Ele foi olhar ver se o dele rasgou. É por isso que tem que ver a roupa que vem, senão... Mas vê da escola, foi? Não. Essa daqui é a... Que farda, né? Uh! Vai, filha. Arrasa, vai. Isso. Oxe, só isso. Vai ser uma briga, viu? Pra ir pra casa. Porque eles gostam de vir aqui pra praça. Vai, filha. Desce. Vai, Guga. Sobe. Olha. 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 Sobe, não, ó. E no céu da pessoa. Vai, filha. Eu costurei uma roupa dela, aí eu pensei ela vai... Ó, vou gravar ela aqui que ela disse que é pra... Ó, Valentina! Valentina, que é isso, filha? Tô vendo, vai! Deixa eu gravar aqui a moça que ela disse que quer... Que eu grave e ela... Fazendo estrelinha, vai, faz! Um, dois, três, quatro e... Cinco! Arrasou, filha! Eita! É bom que aqui é grama, né? Vai! Eita, ficou brava com a pedra! Vai, filha! Tá jogando pedra aí no lugar de pôr pedra, né, filha? Vai, que a gente já tá indo já, viu? Pra casa! Isso! Eita, o bebê! Eu quase peguei tudo subindo! Pode não, filho, isso aí é energia! Eita, conseguiu, olha! Agora desce que a gente já tá indo, bora! Ó o bebê, ó! Pera aí, bebê, deixa eu descer, vai! Um, dois, três e... Vai! É que isso aí é de cimento, né? Deve doer que só a bunda! Ui, 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 ui! E esse aí vai pra trás! Porque também não é pra subir por aí, né? Devagar! Oxi, como é que você vai subir aí, hein? Desse jeito! Meu Deus, sobe não! Sobe não, filha! É por aqui, ó! Pera aí, por aqui! Ainda conseguiu subir, olha! Vai devagar! Direto, direto! Não bate não, moça! Devagar, filha! Vou mostrar aqui a vocês como é aqui no centro aqui de Marechal, é bem assim, ó, as casas! A banda sofona tá tocando, aqui é uma igreja sifônica, né? Diz o meu marido! É aqui, ó! É uma igreja matiz! Olha que coisa linda é, ó! Aqui, ó! Olha que lindo! Essas filia são o quê? Filhônicas de Santos! Aqui, as casas aqui é assim, ó! Olha como é bonito! Aqui é a igreja, como eu mostrei a vocês! Muito linda! 1917! 1917, é? É! As casas é tudo assim, ó! Casa bem antiga mesmo, de madeira! É a tradição, né, nega, aqui? É! Tem que ser as portas de madeira! Bem antiga mesmo, as casas! Vou mostrar aqui a vocês, ó! Aqui é o mirante, né? Lá embaixo é onde a gente tava lá embaixo, no... Na feira, tá? Ó, que lindo! Aqui é outro também, ó! Aqui vai seguindo a tradição, ó! Sempre mantendo a... É... A cidade histórica, sempre... Ó, mais outro mirante! Cidade antiga, histórica! E sempre tem pracinha aqui, ó! Tudo quanto é canto, qualquer espaço! É o prefeito, né, nega, que faz isso aqui? É, o prefeito! O prefeito que faz sempre essas cidades aqui, essas... Essas pracinhas, tá? É, ó! É... Ó, aqui mais outra pracinha! Sempre ele tá aqui, assim, ó! Fazendo essas... Essas brincadeiras, ó! Coisa mais linda! Tem uns passos, ele já tá colocando barraca, cadeira... Ó, já tem outra ali na frente, vou mostrar pra vocês! Outra pracinha ali, uma escola... Ó, ele arrasa, ó! Quando ele quer fazer, ele faz! Esse negócio não! Ó, uma barraquinha aqui, ó! Aqui é outra... Uma quadra, que é a delegacia, né? A CISP! Que é a quadra, ó! Da escola, do outro lado! Ó, meus amores! Eu vim mostrar aqui! Lindo aqui é de dia, viu? Vou ter que passar por aqui, vou ter que gravar essa... Essa paisagem muito linda aqui nessas... Aqui, ó! Mais outra pracinha e uma igreja ali na frente... Lá na frente tem uma igreja, tá vendo? Agora aqui é outra pracinha... A gente gosta muito de vir aqui também... Só que é... É bom pra... Prazer, né? Aqui é mais gente, ó! Tem churrasquinho, tem música, tá vendo? Ó, essa pracinha é a maior que tem... Aqui em Marechal! Bom, meus amores, já cheguei aqui em casa... Vim aqui finalizar esse vídeo, tá? Hoje a gente brincou tanto... Mãe! Oi, filha! É, meu amor, tá linda! Tira a brusa... Coloque ela! Coloque ela, ó! Você é essa! Tá! Bom, meus amores, tô aqui... Vim aqui finalizar mais esse vídeo aqui pra meu canal... Meus amores, você que não é inscrito... Se inscreva, curte, comente e compartilhe! E ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo meu, tá? Também vai lá no meu Instagram me seguir, tá, meus amores? Um beijo e até o próximo vídeo! Fui! Um beijo e até o próximo vídeo! E aí